Bom dia, Brasil! E no primeiro dia de junho, o pregão amanhece positivo! Os europeus estão animados com a expectativa do primeiro corte de juros desde o Covid já nessa quinta-feira lá pelo Banco Central Europeu. Também anima a notícia que a NVIDIA deu ontem, no domingo, de que vai lançar uma nova família de chips para inteligência artificial. As ações da NVIDIA que já estão negociando no pré-mercado saltam 3% agora e fazem a Nasdaq, a Bolsa da Tecnologia, subir 0,4% agora. O Dow Jones está caindo 0,1%, o S&P sobe 0,1%. Na Europa, na média, as Bolsas estão subindo 0,7%. Também anima os mercados as eleições na Índia. O primeiro-ministro deles, o senhor Norendra Modi, deve se reeleger. Isso está caindo bem. Já no México, o partido no poder ganhou com uma vantagem esmagadora e isso está caindo mal para o mercado, porque eles devem aumentar o controle sobre a economia. O dólar por lá está disparando, ou melhor, o peso está se desvalorizando bastante. É a primeira mulher que vai ser presidente do México. Já na África do Sul, as eleições estão emboladas. Nenhum partido obteve a maioria necessária e continuam as negociações para eles formarem uma coalizão. O minério de ferro afundou 2,60% essa madrugada lá em Daliã, com a falta da demanda por aço por parte da China. O petróleo estava subindo, virou, estava caindo, agora está no 0,0, está caindo 0,1%. O Brent está a 80 dólares e 80 centavos, mesmo depois da OPEP+, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, ter mantido o script. Eles vão manter o corte de 2,2 milhões de barris diários na produção deles até 2025, como era esperado. A surpresa veio deles dizerem que oito países podem começar a se desfazer dos cortes já no final desse ano, se a saúde da economia global permitir. Bom, o índice do dólar, o DXY, está calmo, está cravado no 0 a 0. O Bitcoin está 69 mil dólares. E como é começo de mês, sai PMI em tudo que é país, está sempre no comecinho dos meses. Hoje vai sair o PMI industrial dos Estados Unidos e do Brasil. Eu sou o Pablo, de volta a São Paulo, como é bom. Bons negócios. Vai, torinho! Fala, urso! Vai, torinho!